No total dá 3.020 calorias, tipo, é um superávit, né, pra ganhar massa muscular, mas não é tanta coisa assim. É, eu acho que pra um cara que é magrinho e tem o metabolismo acelerado, não é um superávit tão grande. Eu acredito que seja por conta daquilo que eu até te falei, de... Ele precisa ganhar massa muscular, só que ao mesmo tempo ele tem algumas cenas ali sem camisa. Então, vamos supor, se ele faz uma quantidade de calorias muito alta, talvez dá uma embaçada ali, né? E aí não passa aquela aparência do trincado, do atleta. É melhor ele ficar trincado, porque quanto mais músculo aparentar, parece que ele é maior. Exatamente, então ele fez um bulking ali, um off controlado, né, umas calorias tranquilas. E se eu olhando pra ele sem camisa ali, você vai falar assim, ele não é gigante, mas você não dá 64 quilos também. É, se você falasse que ele tivesse 70, 75, dava pra se passar bem. Ele tem um corpo bem atlético, assim, né? É, você não chegou a colocar aqui o quanto que é o basal dele, né? Eu acho que a gente não fez esse cálculo, né? Não, eu não fiz esse cálculo. Mas enfim, dá 3.020 calorias por dia que ele come. Não é muito, tá, galera? É um superávit, mas provavelmente ele com 25 anos, ele deve gastar ali umas 2.200 calorias, sei lá, no basal. Ele deve gastar umas 2.200 calorias. Vou dar uma conferida. É, faz a conta, só pra gente ter certeza. Mas deve dar umas 2.200 calorias. Mais do que ele treina ali, umas 400... Não, dá até mais, talvez. Vamos ver, 64, altura, 1,70? 1,70? 1,70. Vamos ver quanto dá o basal dele. Idade de 25, né? 25. Vamos ver a média, mais ou menos. 1.622. 1.622. É, vamos colocar, galera, porque, assim, o treino dele não tem muita musculação. Depois a gente vai falar do treino, mas ele faz muito aeróbio. Então, vamos colocar que ele pode gastar até umas 1.000 calorias por dia. Então... 2.600. 2.600. Ele vai fazer um superávit pra engordar de 400, 500 calorias. Sobra umas 400 calorias por dia. Tranquilo, né? Ele vai conseguir ganhar de uma forma bem controlada, não exagerando na retenção. Por isso que ele ganha, mas não ganha aquele monte que vai fazer a questão de aumentar gordura. Que não é o objetivo, tá vendo? Não, 400 calorias, a gente tá fazendo meio por cima essa conta, mas umas 400 calorias por dia. É pouco. Porque olha aqui, galera, uma pessoa que tá fazendo um off, um atleta aí, às vezes ele come 3.000, ele vai pra 5.000, 6.000 calorias por dia. Entendeu? Sobra, tipo, quantas calorias em dia? É, às vezes ele aumenta o dobro, né? Ele come 3.000, vai pra 6.000. Ele aumenta o dobro. Ali ele tá aumentando quase 100 calorias, não é muito. Você vai aumentando, mas pouquinho. É. A estratégia dele foi boa, né? Acredito que seja por conta disso mesmo. Pra não ganhar muita gordura.